Isso aqui é pro amigo César de Portugal Aí é onde que os bichinhos resolveram entrar, ó Espero que dê certo, ó Que eles possam vir do mato e entrar aqui, ó Se opoga, peso Aí, César, ó E daqui a pouco já vai tudo embora Já tá cheio de maritaca aí Olha lá, tá os bandos ali, daqui a pouco eles vêm Come bastante, meus amores Come bastante, pra vocês ficarem fortinhos E poderem voltar pro mato Aqui tá um lugar ótimo Porque tá longe de cachorro Tá bom pra vocês pousar, né Aí, pousa aqui, bacaninha, ó Ninguém come vocês Cachorro não morde vocês Isso aí, ó As outras maritacas, de repente, até resolvem descer aqui também Tá uma mexerica ali, não sei se vocês gostam Né Falou Isso aí, come bastante